Se tiveres fé como um grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, assim te diz o Senhor. E direis então a essa montanha, lança-te daqui pro mar. Bom pessoal, esse é o segundo ritmo de animação que eu uso. Pra tocar essas músicas um pouco mais animadinhas. Eu vou tentar passar mais ou menos como é que eu faço. É bem simples, é só questão de treino mesmo pra poder ficar um pouco mais rápido. É basicamente isso. É só fazer duas vezes assim, baixo de cima, baixo de cima. E uma pra baixo. E aí volta duas vezes, baixo de cima, baixo de cima e uma pra baixo. Tchau. 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 Tchau.